Iliá! 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 Me curta! Me curta! Fica com ela, é isso! Fala sério! Não, não é brincadeira! Não! Fala sério! Adoro quando me tocas assim! Adoro quando me tocas assim! Adoro quando me tocas assim! É! Eu tô do teu jeito, sabia? Tu! Tô muito saudade! Teu abraço! Teu cheiro! Teu beijo! Teu beijo! Que beijo! Uh! 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 Adoro quando me tocas assim! Que beijo! Adoro quando me tocas assim! Uh! 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 Que beijo! Uh! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, galera!